Olha só pessoal, uma super chuva começou do nada aqui agora de noite, Caicó Rio Grande do Norte. Vocês que estão de fora, quando chove aqui em Caicó é porque é um dia mágico, certo? É porque a coisa aqui é sempre seca. Então quando chove, o caicórense ele vibra de alegria, ok? Então tá aí, olha, uma super chuva começou do nada aqui na cidade. Ninguém diria que hoje ia chover. À tarde começou a preparação, mas todo dia se prepara. Na verdade, quase todo dia se prepara e nada de chuva. Mas hoje se preparou, choveu, né? Você que é daqui da cidade, deve passar na Rua Generina Valo porque já virou o rio, certo? O rio aí que todo mundo conhece. Dá uma olhadinha ali. Olha só que massa. Já virou o Rio Generina Valo, então não passa aqui, evita esse preço, certo? Muito legal mesmo. Olá, eu sou o Yusk Vinícius e antes de mais nada eu quero pedir a você para se inscrever aqui em meu canal e deixar o like no vídeo. Seja bem-vindo ao meu canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho